O original Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor Embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo Larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem O original Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo Larga o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Essa queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Onde ela dormiu ontem E vem com você naquê Onde ela dormiu ontem E vem com você naquê Há uma chance Pra gente Pra gente se encontrar Há uma ponte Pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Dão a força que os separe Há uma porta Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Há um beijo Que ninguém Vai impedir Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem Tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Foi só assim Que se pode inventar O amor Tudo, tudo Pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando o sonho Traz A vida Traz Tudo, tudo Pode o amor Ganhar Passe o tempo Passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira O mundo Alguém chega Ao fundo De um ser humano Há uma estrela Solta pelo céu Da boca Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto Com a madrugada Como o sol Surgindo cada vez Mais lindo Pela nossa estrada Tudo, tudo Pode acontecer Depois de um dia Sem te ver Após mais uma discussão Sofri, foi duro Quase superei Nas redes sociais A ver O que é Sua foto Apaguei Saída Fingi Também não superei E já passaram Cinco dias E minha atual Continua Sendo aê Chama na pressão No céu No céu No céu Aquilo Original Depois de um dia Sem te ver Após mais uma discussão Sofri, foi duro Quase superei Nas redes sociais Minha atual Continua sendo aê Ex Foi dupla Recaída Fingi Também não superei E já passaram Cinco dias E minha atual Continua sendo aê Ex Foi dupla Recaída Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente Que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho Alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Amém Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal E não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo Ainda estou sentindo A falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente O original Ainda estou sentindo A falta de você O original O original O original Eu acho que está aproveitando a vida Somos amigos Indo pra lumbares E não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras poucas Depois que termina Passo demais Fazendo sete por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca faz Pode namorar Me postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas esqueça-me se pouca faz A falta de você Apaixonar seu coração E vem nos abater O original E está aproveitando a vida Somos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras poucas Depois que termina É fácil demais Fazer sete por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca faz Pode namorar Me postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone De cidade vai Mas esqueça-me se pouca faz O original Quantas vezes prometi que não ia ligar Tenho promessa de dois anos pra pagar Que eu até poderia cumprir Se você não estivesse esbarrado aqui Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúme Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te perde A cabeça prova Coloca a língua Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Sem pressa O original Se vai sair sem mim Pra que tanto perfume Lembrar que era desse nível Meu ciúme Impossível superar Tentei de toda forma Mas meu coração te perde A cabeça prova Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa Coloca a língua na minha boca Faz gostoso Quebra minha promessa Nós dois suados No ar condicionado Pra gente se amar Sem pressa O original O original Chama Zé Maquê É a reta do esse nosso amor Pra onde você me chamar eu vou Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto quando me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Não estiveram longe de mim Fico o resto da vida aqui Te chameguinho Do Brasil É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho No meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Viz que gostoso Eu quero mais Eu gosto quando tu me abraça forte Dá um cheiro bem no meu cangote Dá um cheiro bem no meu cangote Ai, 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 ai Não estiveram longe de mim Fico o resto da vida aqui Te chameguinho Do Brasil É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho No meu corpo É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai, 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 ai Viz, viz que gostoso Eu quero mais Ai, 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 ai Viz, viz que gostoso Eu quero mais Chama Zé Mate Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro Que bota e calça colada E um devolta e traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do maranhão Dançando o piseiro e lá botando o poeirão Viu cachaça pura, tira gosto de caju Falou, falou na minha cara Hoje é muito eu quero tu Chamou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo Sentou o galopo Olha, soando e subindo O vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo Sentou o galopo Olha, soando e subindo E o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a vaquejada Chamou a atenção do vaqueiro Que bota e calça colada E um devolta e traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa na frente do maranhão Dançando o piseiro e lá botando o poeirão Olha, virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou, falou na minha cara Hoje é muito eu quero tu Chamou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo Sentou o galopo Soando e subindo E o vaqueiro falando E vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Me fez de cavalo Sentou o galopo Olha, soando e subindo E o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Agora que já descendo Vem, já vaqueiro, já passa a volta Quando ela equilibra a clima E vem, troca do gel Já vai, troca do gel E vai, troca do gel Tchau Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar em cavalo E ter bom coração Correr atrás de gato É roubar boi no chão Obrigado, meu Deus Estão iluminando o meu sertão Iluminando o meu sertão E ter bom coração Correr atrás de gato É roubar boi no chão Obrigado, meu Deus Por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar em cavalo E ter bom coração Correr atrás de gato É roubar boi no chão Original Original Não é sobre comprar alguém É apenas sobre amor É que algumas pessoas tem preço e você tem valor Confia que eu cheguei pra ficar pra somar na sua vida Ai, ai, ai É sincero Nosso amor não precisa de luz pra dar certo Já deu certo Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se falta dinheiro, a gente acessa o banco Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se falta dinheiro, a gente acessa o banco Pra sempre, ontem, hoje e amanhã Confia que eu cheguei pra ficar pra somar na sua vida Ai, ai, ai É sincero É sincero Nosso amor não precisa de luz pra dar certo Já deu certo Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se falta dinheiro, a gente acessa o banco Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que? Pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se falta dinheiro, a gente acessa o banco Pra sempre, ontem, hoje e amanhã Eu sou teu fã Já deu certo Eu te amo Eu sou teu fã Tu quer swing, então toma Chama a Zé Vaqueira Tu quer swing, então toma Chama a Zé Vaqueira Tu quer swing, então toma Chama a Zé Vaqueira E agora nem calabra e calabra então, cai o DJ Ela vem jota, fila, bata, não vinha, fica a vontade Vem sentando na maldade, que eu já quero sacanagem Guimarães do jaco, junto pra relaxar Vai com a bicha na cugada, com a bicha na rebolada, vai Mostra a habilidade que essa raba tem Vai, mostra o seu talento, rebola a neném Mostra, mostra, mostra a habilidade que essa raba tem Vai, mostra o seu talento, rebola a neném Gearam aqui, co, du, du, du bora, 對 ciAP Del corri, glória, bloれない Det work, delri, glória, bloれない E G scan po le, du, 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 du Chego na minha cama com marra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrasinho Ai, que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrasinho a frente Oi, que botada louca, que botada diferente Gente, o origem Olha, chegou na minha cama com a rádio bandidona E mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Olha, falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei, botei atrás e na frente O que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente O origem Alô, Rogério, e o sucesso! Alô, Rogério, e o sucesso! Oi, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Ser calculado que pega roupa Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de tomba, tomba na rabada Dessa malvada Sequência de botador na damada Dessa malvada Ela só quer socadão, sem pé de rebolada, vai se papapá Ela só quer socadão, sem pé de rebolada, vai se papapá Oi, bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama, chama as amiguinha, que gosta da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha, que gosta da cachorrada Sequência de botadona, na rapa dessa malvada Sequência de botadona, na rapa dessa malvada Ela só quer socadão, sem pé de rebolada, vai se papapá Ela só quer socadão, sem pé de rebolada, vai se papapá Foi, bora, essa malvada O original Eu, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Eu, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava